Olá, bom dia, bom dia, como está você aí de casa? Fico feliz que esteja tudo bem com a senhora, com o senhor, com a família, quinta-feira já, hein gente? Passou muito rápido. Lembrando que durante essa semana e mais alguns dias, você vai acompanhar aqui no Bem na Hora histórias e personagens que marcaram. Todos marcaram, é verdade, mas tem algumas que vamos levar para a vida toda. E como nesse ano mostramos projetos e instituições do bem, não é mesmo? Mostramos muitos. Como o meu esquadrão do bem faz a diferença por aí afora. E hoje queremos mostrar novamente para você, aí de casa, a LBV e a Pai de Arasatuba. Dois lugares onde as nossas crianças são muito bem cuidadas. Então, a partir de agora, você vai acompanhar a Legião da Boa Vontade, a nossa querida LBV, um projeto social que tem feito a diferença na vida de 170 crianças de Arasatuba. As atividades visam trazer ensinamentos do bem que os pequenos podem levar para toda a vida. e as famílias também participam. Acompanhe. Diversão por aqui não falta. Mas não é só isso. Os trabalhos desenvolvidos na LBV, Legião da Boa Vontade de Arasatuba, são sempre recheados de boas lições. A Legião da Boa Vontade, ela, neste mês de agosto, está completando 60 anos. Ela nasceu com voluntários que sempre teve essa preocupação e pensando em fazer o melhor e transformar o futuro sempre fazendo um bem para alguém. Então, a LBV tem essa missão de valorizar o ser humano e também de despertar na criança ser um cidadão do bem, um cidadão ecumênico. Ao todo, 170 crianças entre 6 e 15 anos de idade são acolhidas no projeto. Mas não é só aqui em Arasatuba. A LBV tem mais de 80 unidades espalhadas por várias regiões do país, sempre com uma ampla grade de atividades socioeducativas. A Legião da Boa Vontade, ela, nível Brasil, ela completa já 68 anos de trabalho e temos duas cadeiras nativas na ONU. Então, ela também tem essa importância e essa representação, né, lá junto com as Nações Unidas, na ONU, de estar lá também defendendo os direitos, os deveres, como a entidade de terceiro setor. Nós temos a oficina de cidadania ecumênica, onde a gente aborda muito bem esse tema, né, que é a questão do respeito, deveres, direito. Temos também o balé, temos a oficina de música, que a gente trabalha a musicalização com as crianças. Temos a oficina de arte e cultura, temos o esporte é vida, não violência, que a gente também trabalha as modalidades esportivas com as crianças. E tem também as oficinas de interesse, que tem a culinária, tem os jogos. Então, aonde a criança, ela que escolhe qual oficina que ela quer fazer. O que você aprende aqui? Eu aprendo a brincar, aprendo a desenhar, aprendo a fazer muito esporte. Tem vezes que a gente brinca de basquete ali e também quando a gente vai jogar futebol, a gente aprendeu a ficar em linha e marcar o gol. Eu gosto de jogar futebol, brincar, correr. Você não pode bater, porque senão o amigo chora, se machuca, aí você fica de castigo, aí depois não brinca. A LBB não pode fazer bagunça. Na aula de balé, ensinamentos que vão muito além dos passos de dança. Aqui, as crianças aprendem brincando valores que moldam o caráter e serão importantes para toda a vida. O balé, a dança em si, ela não é só importante para o desenvolvimento físico, mas cultural, o desenvolvimento emocional da criança. Aqui na LBB, em específico, a gente trabalha os valores também, que é de extrema importância. Ajuda a criança a ter disciplina, organização. Então, é de extrema importância a dança, o balé no desenvolvimento das nossas crianças. Gosto muito de balé. Balé é muito bom para mim. Você estava me falando que você quer ser uma bailarina profissional? Isso aí, quero sim. Quero ser uma bailarina profissional. O que é preciso para ser uma bailarina profissional? Você tem que ensaiar bastante, tem que alongar, tem que... Você tem que ensaiar muito, muito, muito mesmo, para você conseguir ser uma bailarina. Os pequenos só ficam no projeto no horário oposto ao das aulas escolares. E também recebem refeições. Mas antes de qualquer coisa, a higienização deve ser levada a sério. Portanto, nada de preguiça para escovar os dentes. Eu aprendi que a gente tem que escovar os dentes todos os dias, todas as noites, antes de dormir. Se a gente não escovar, ir no banheiro, lavar bem as mãos, a gente pode pegar doenças. Para manter o seu corpo sempre saudável, é preciso tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos. Né? É preciso, porque é higiene. A instituição não recebe recursos governamentais. Por isso, todos os trabalhos dependem de doações de voluntários. Gestos de solidariedade que tornam o projeto ainda mais especial. Cada criança, cada família, muito bem, são muito bem recebidos. É um prazer sempre poder ajudar no que precisa, né? É oferecer esse trabalho. Você viu os depoimentos dessas crianças? É importante apoiarmos essas instituições cada vez mais. Por isso, abrimos um espaço no Bem na Hora para elas. São ensinamentos que esses pequenos vão levar para a vida toda. Mas vamos continuar a conhecer um pouquinho mais da RBV. Roda! Além das crianças, a Legião da Boa Vontade também atende as famílias delas. No programa Vivência Solidária, mulheres se reúnem uma vez por semana para discutir temas que merecem reflexão e aprimorar a confecção de produtos artesanais. Eu saio da minha casa, não fico o dia inteiro, porque se eu ficar dentro de casa, eu fico fazendo serviço de casa o dia inteiro. Então eu venho aqui e faço coisa diferente, né? Então... O que você já aprendeu aqui? Ah, nós já fizemos tanta coisa assim de parede, sabe? Um monte de... um monte de coisa. Agora por hoje nós fizemos esse tapete, acabamos agora esses dias esse tapete e vamos fazendo mais. Mas é muito bom, eu gosto. E para os pequenos também tem bate-papo sério. O tema de hoje foi bullying, assunto que eles mostram que estão por dentro. O que pode ter de mal na internet? Olha, vários sites como o Cyber Bullying, que ele é como você fazendo bullying, só que com a internet. E isso é muito errado, porque às vezes você faz bullying com uma pessoa e ela vai descontando em outra. Na área de arte e cultura, a oficina de artesanato dá lugar à criatividade com as massinhas de modelar que as próprias crianças confeccionam. Já na aula de música, eles dão um show de harmonia e concentração no ritmo de Luiz Gonzaga. Gosto bastante, porque as experiências são muito boas, porque você aprende a tocar vários instrumentos diferentes, diferentes coisas e é bem legal. A gente aprende a seguir o ritmo e não é só tocar, também cantar. E muitas outras coisas. E é difícil? Um pouco. O sentimento de amor, o sentimento de dever cumprido, o sentimento que o nosso trabalho, o nosso papel não está sendo em vão. A gente faz aqui tudo com muito amor e carinho e quando a gente vê as histórias e as transformações, então para nós é muito gratificante. Olha que bacana a preocupação da instituição. A preocupação vai além. Ela entra nas casas das crianças, auxiliando a família, aumentando ainda mais este vínculo. Parabéns à nossa querida RBV. Agora eu tenho um recado da Color Mac para você. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Color Mac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água no enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Color Mac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Color Mac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço, que vai fazer a diferença na sua loja. É a linha Leblon. Olha que cozinha bonita. Beleza aliada com a qualidade Color Mac. Ah, e agora com muito mais espaço interno para você que procura uma cozinha em aço com qualidade. Gavetas 100% em aço, com maior aproveitamento de espaços, corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Leblon da Color Mac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Color Mac, facilitando a sua vida. E não saia daí, porque no próximo bloco vamos rever a matéria que fizemos na APAE de Arasatuba. Eu volto já. O Réveillon está chegando e aqui no Mufato está cheio de coisa boa para essa data ser inesquecível. Tem muito desconto e ofertas imbatíveis para você encher o seu carrinho e começar 2018 com muita economia. Tem eletro em até 15 vezes sem juros e toda loja em até 3 vezes sem juros no cartão Super Mufato. E o bazar em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Gostou? Tem muito mais. Confere só essas ofertas. Quer preço super baixo? O fim de ano Mufato está cheio de coisa boa para a sua família. É toda loja com muito desconto incrível. Economia como você nunca viu. Ofertas como você sempre quis. Linguiça Alegra 7,98 kg. Coxinha da Asa Sadia 1,98 kg. Coxão mole 16,98 kg. Contrafilé 24,98 kg. Pernil e lombo palmali 18,90 kg. Antártica Sub-0 350 ml 1,69 kg. Beba com moderação. Mufato faz bem feito. Mufato está cheio de coisa boa. Aproveita. Oba! Vamos continuar com o programa. Voltamos com Bem na Hora. E agora você vai acompanhar a visita que fizemos à APAI de Arasatuba em setembro. O mês que é dedicado à inclusão dos deficientes físicos. Então venha comigo rever esse lugar lindo e o trabalho maravilhoso dos profissionais da APAI que existe desde 1970. Roda a matéria. O brilho no olhar e uma vontade de ganhar o mundo. Para os deficientes intelectuais atendidos na APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arasatuba, nem o céu é o limite quando o assunto é aprender. No setembro verde, mês escolhido como referência na luta pelos direitos e inclusão social da pessoa com deficiência, a APAI mostra que está antenada com tudo o que pode ser oferecido em relação à autonomia e à qualidade de vida aos mais de 800 atendidos da cidade e região. Na parte educacional, alunos atentos e um mundo lúdico que contribui para o aprendizado, respeitando o tempo e a diferença de cada um. Davi, de 5 anos de idade, dá um show de simpatia no pandeiro. Atendemos alunos com autismo, deficiência intelectual e deficiências múltiplas. Todos os nossos alunos, eles têm a necessidade de ter o apoio pervasivo. Dentro dessa característica, nós atendemos educação pré-escolar, ensino fundamental fase 1 e fase 2, ensino socioeducacional e ensino de educação especial para o trabalho. Atendemos sempre na perspectiva do currículo funcional. O currículo funcional tem como objetivo inserir o aluno o mais naturalmente possível na vida social. Então, a gente também trabalha na perspectiva de uma inclusão social desse aluno. Já o Wesley é aluno no período da tarde e, de manhã, é aprendiz na APAI. Faz um pouco de tudo e não se cansa de aprender. O que você faz aqui? Entrego água, tiro xerotes e faço favores para todo mundo aqui. Muito bem. E aí, à tarde, você vem para estudar, é isso? Isso mesmo. O que você aprende de legal estudando aqui? Aprendo tudo aqui. E eu fiquei sabendo que você já foi ao supermercado para aprender a fazer compra. Como que é isso? Ah, é legal. Aí nós fomos aliviar os preços e depois nós tomamos e vamos comprar. Na área da saúde, uma equipe completa de profissionais, como enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos. Nicolas, diagnosticado com paralisia cerebral, é trazido pela família toda semana. E tem mostrado uma evolução muito grande no tratamento. A evolução do Nico foi boa. Porque agora ele está fazendo a fono e ele está melhorando bem a fala dele, os movimentos dele. Ele fez fisioterapia ocupacional também. É bem interessante aqui para nós. Como que é desenvolvido esse trabalho? O atendimento é individual, com cada criança? O atendimento é realizado, todos os atendimentos, né? Tanto o SER, como o TEA, como o CAE, são atendimentos por uma equipe multidisciplinar. Após avaliação e o estudo de caso, e o atendimento médico, eles são incluídos no tratamento. Tanto individual, como em grupo, oficinas terapêuticas, após o estudo de caso, de cada caso. E os trabalhos da APAI não param por aqui. A parte de assistência social também ganha força com diversas atividades. A gente tem as oficinas fixas de comunicação, de artes, de tapeçaria, de habilidades que a gente fala. Oficina de capoeira, oficina de música específica na área de instrumentos, oficina de meio ambiente, que a gente tem feito um trabalho externo, fora da APAI, junto à comunidade. Fora a pipa, que o pessoal adorou também. É, eu acho que esse trabalho de recriação, eu acho que é um... A gente pode ali avaliar o tanto de convivência que tem, o tanto de desenvolvimento pessoal que ele tem. Porque, como você viu, eles, um ajuda o outro, um tem mais habilidade, outro menos habilidade. Eu acho que é nessa relação que a gente aposta, nessa relação coletiva. Tem criança que não quer ir embora. Eles vêm pra cá e chega a mãe, vem buscar, não quer ir embora. Eles gostam demais. Eu sempre digo, o trabalho da APAI é um dos melhores já vistos em nosso país. É um lugar onde os nossos deficientes físicos e intelectuais têm a oportunidade de melhorar a qualidade de vida. Como vimos no VT, o Bem na Hora teve a honra de visitar a instituição por diversas vezes. Parabéns, viu gente? E além desse trabalho maravilhoso que a APAI realiza em sua sede, oferecendo toda a estrutura educacional e de reabilitação a mais de 800 pacientes, existe também uma casa de apoio. Nesse local, são acolhidos aqueles deficientes que perderam as suas famílias. Veja. Além dos atendimentos nas áreas de educação, saúde e assistência social, a APAI também oferece abrigo às pessoas diagnosticadas com deficiência intelectual. É a residência inclusiva Shalom, que existe há 17 anos aqui em Aracatuba. Atualmente, se divide em duas unidades, a ala feminina e a masculina. Os moradores são encaminhados pelo Ministério Público por diferentes motivos. Eles são destituídos do poder familiar em razão de maus tratos, negligência ou por falta de condições mesmo de cuidar desse jovem ou desse adulto. Então, eles são encaminhados para cá e a residência inclusiva, no modelo casa, eles são introduzidos nesse lugar, são acolhidos. Nós temos realmente esse objetivo de dar toda essa proteção, esse cuidado para os residentes que fazem parte mesmo, que moram neste lugar. Aqui, eles ganham um lar, amor e cuidado. As atividades são sempre voltadas para a inclusão social, tornando os usuários cidadãos mais independentes. Eles são incentivados para que realmente eles possam se sentir mais capazes, para que eles possam ser mais autônomos mesmo, ser mais independentes nas suas atividades diárias. Aqueles que têm mais condições, eles acabam ajudando o outro, por isso que vão fortalecendo os laços e eles formam realmente uma grande família. A aula de música é uma das favoritas e eles capricham na percussão e no gingado. Júlio se orgulha em fazer parte do lar e dos amigos que conquistou. São pessoas maravilhosas. Giovânia também faz questão de expressar o carinho que sente por todo o acolhimento. A gente faz esporte, a gente faz educação física aqui na casa, para a gente poder manter, né? E a gente gosta muito daqui, porque aqui é o nosso lar e aqui a gente tem apoio. É, e além de todo o trabalho realizado dentro da PAI, hoje eles usam a capoeira para ajudar os alunos. Veja só. Eu estou chegando aqui na PAI de Aracatuba, nossa vizinha, porque fica bem em frente à emissora, para mostrar um projeto super bacana de capoeira. Como vocês podem reparar, eu não estou vestida apropriadamente, olha, estou de salto alto e totalmente fora de forma. Então quer dizer que eu não vou participar da atividade. Mas o que importa mesmo é mostrar esse trabalho tão bacana que tem feito a diferença na vida dos participantes. Vamos lá conferir? Na quadra de esportes da PAI, já nos deparamos com a roda formada e com o molejo ao som do berimbau. A interação entre todos aqui é de impressionar, olhares atentos e muita vontade de participar. O professor Vitor já está há oito meses com essa turminha aqui. Me fala como que é trabalhar com pessoas tão especiais. É muito gratificante, principalmente ver a evolução deles dia a dia e oportunizar o ensino de uma cultura que muitas vezes não chegou até eles por conta da deficiência. E ver essa evolução, nesse curto período que nós estamos aqui, a gente já consegue ver uma evolução muito considerável. E analisar que eles sempre viram outras crianças fazendo esses movimentos, às vezes que é típico da criança mesmo, e eles nunca conseguiram fazer. E hoje, através do projeto de capoeira, eles estão conseguindo desenvolver e fazer isso que eles sempre viram. E mesmo um pouco tímidos na hora da entrevista, eles deixam claro o quanto gostam de participar da atividade. Eu percebi que o Antônio é bem desenvolvido, acho que é um dos melhores alunos aqui, é verdade, Antônio? Isso. Ouvi você dando estrelinha ali, isso não é difícil? Foi. É difícil? Não, para mim está bom demais. Me fala, dá para fazer aquela estrelinha de novo para a gente ver? Fácil. Olha lá, hein? Tá sim. Então faz uma aí para a gente ver. Vou conversar, gente, com a Ana Cláudia. Ana Cláudia, você gosta de capoeira? Sim. Por que você decidiu participar da aula? Porque eu gosto dessas aulas da capoeira. E aqui você sente que você é capaz de fazer muitas coisas? Sim. E me fala uma coisa, só entre nós, quem que é melhor na capoeira? Homem ou mulher? Mulher. Mulher? Por que trazer a capoeira? A capoeira era uma proposta nossa, porque é uma atividade coletiva, ela contempla a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, mobilidade reduzida e faz com que eles se movimentem, com que eles se interagem e fortaleçam vínculos sociais. Então a capoeira é uma atividade que vem dando muito certo, começou esse ano, nós temos a proposta de mantê-la para o ano que vem, porque o resultado é extremamente satisfatório. Mesmo sem eu ter participado da atividade, Gilberto não quis me deixar ir embora, sem passar algumas dicas valiosas. A capoeira, o jogo da capoeira, ela é assim, o jogo é aberto, modelado, jogando com a mão aqui, capoeira é assim, tem que ter gingado no corpo, mexendo o quadril. Se não tiver? Se não tiver, então aí foi falha, porque a capoeira, ela é assim. E olha só o Kervin, nem a cadeira de rodas é o obstáculo para participar das aulas. A Kervin é a irmã do Kervin, que estava dando um show lá na roda, eu vi que ele estava se desempenhando muito bem. E a capoeira tem ajudado bastante ele? Tem, tem ajudado bastante, porque quanto mais exercício para eles, é melhor, né? E eles fazem físio e tudo, e a capoeira só veio como mais um projeto para ajudar. Ao ver o carinho e a dedicação deles, fica fácil perceber o quanto eles são especiais e como o esporte é transformador. Como é importante mostrar esse tipo de trabalho, né gente? Nossos deficientes físicos precisam estar integrados em nossa sociedade através do esporte, da educação, da música, da arte, o importante é a inclusão social. Estamos terminando o programa, olha que bacana o que eu tenho para dizer. Momentos bons e ruins fazem parte da vida. A diferença é que um marca e o outro ensina. Amanhã é sexta-feira, gente, é a última sexta-feira do ano. Fique agora com o momento, amor e cuidado. Logo em seguida, chega o SBT Interior, primeira edição, e depois você fica com a Mira Filizora e o SBT e você. Continue na nossa programação, a programação do SBT Interior. Beijão e até amanhã! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto